Música 2023, olha o Carlos Barbosa chegando, o primeiro chute pro gol, olha de novo a chance da Pravi Chegou pelo meio pra finalizar, olha só Número 10 aqui pra tentar bater essa falta de esquerda Olha a cobrança, a falta é perigosa, a batida, defesa Vem descendo de novo o time de Carlos Barbosa Olha a batida pro gol da Pravi Olha o passe a frente Vai descendo o cil, terceira falta da equipe do Jaraguá, faltando 7 e 44 Olha o olho, vai bater, preferiu a jogada ensaiado Lateral pra equipe do Jaraguá, tem a chance, Carlos Barbosa A batida sobra Daniel na Pravi Sai faltando 1 e 34 Olha o lateral já cobrada pra batida no meio, Pedro Rei Gol Pelaço Caiu o Thiago, o goleiro escorregou Se complicou, mesmo assim deu certo Neto Gol Deixa a bola passar, a bola chegando pro Leco, agora se enviada pro capa, vai fazer defesa Tentou o passe na diagonal, a bola não chegou, olha a sobra, batida pro gol De pé direito, a bola volta, chegando mais uma vez pra batida Sinal de que eles estão aguardando o melhor momento, né? Olha a batida pro gol e a defesa Olha o Bruninho, fez a finta, batida na Pravi, olha a sobra aí Pedro Rei tocando, recebendo De novo o Pedro Rei, recebeu, vai fazer defesa Ajeitando pro Pedro Rei, a batida pra fora Perderveio Três Obrigado.